Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Michael Jordan aqui da Mobile Tech, né? Pessoal, chegando já pedindo, deixa seu like, se inscreva no canal se você estiver gostando dos nossos conteúdos, tá bom? Que eu venho aqui compartilhar gratuitamente com vocês, tá bom pessoal? Pessoal, me desculpa já, viu? Porque eu tô numa gripe aqui lascada, não sei o que aconteceu aqui de ontem pra onde, de ontem pra hoje a garganta ficou ruim, nariz correndo, gripe. Ué, gripe é elegível, então às vezes no meio do vídeo eu vou ficar... Tá bom? Então já me desculpa aí pessoal, mas vamos lá que o conteúdo hoje vai ser legal, tá? Pessoal, lembrando, link do nosso curso na descrição e link do nosso grupo gratuito também na descrição, nosso grupo lá do Telegram, tá? Pessoal, o que é o vídeo de hoje? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse tema, que é o que? Você adaptar uma bateria no telefone, tá? Por exemplo, eu tô com duas baterias diferentes aqui, só que eu vou adaptar ela nesse telefone aqui, tá? Vou explicar pra vocês, é que no outro vídeo eu não fiz o processo, aqui eu vou mostrar pra vocês o processo que eu faço, tá? Pessoal, vamos lá. Por que que eu estou adaptando essa bateria, tá? Pessoal, essa aqui é a bateria original do telefone, ó. Tá vendo? É a que encaixa, que bonitinho, ó. Ó. Essa é a original. A bateria que eu vou colocar aqui é essa aqui, ó. Tá vendo? Ela é menor, tá vendo? O flex, ó. O flex é diferente, tá? Beleza? Então vamos lá. Vou explicar o passo a passo, tá? Ah, Maicon, mas você tá colocando uma bateria menor no aparelho, a carga não vai durar menos? Não, pessoal. Quando vocês for adaptar uma bateria, o que vocês tem que levar em consideração é isso aqui, ó. A bateria original, deixa eu focar aqui. Ela tem 3.200 a 3.300 miliampere, a bateria original. A bateria que a gente vai adaptar tem quanto? 3.250. Então é uma diferença de só 50 miliampere, tá? Então isso aqui não vai fazer muita diferença não, tá? Ela pode oscilar de 3.250 a 3.350, sendo que a original é 3.200 a 3.300. Então, por mais que essa bateria aqui, pessoal, ela seja menor, a capacidade de miliampere é a mesma. O que interessa pra gente é isso. Ah, Maicon, se a bateria fosse maior, também não teria problema. O problema é que uma bateria maior não encaixaria aqui. Por isso que eu peguei essa menor. Ou se fosse do mesmo tamanho, beleza. Mas não tem problema ela ser menor, tá? Ela só tem que ter a mesma capacidade, porque não adianta você pegar uma bateria de 3.300 aqui e colocar uma de 2.800. Não, aí vai dar uma diferença muito grande, tá? E seu cliente vai sentir a diferença. Então o primeiro passo, pessoal, é isso, tá? Verificar essa bateria em caixa e ver se os miliampere são os mesmos, pra não dar diferença da original, tá? Segundo passo, deixar o cliente ciente, tá bom? Por que que eu tô fazendo essa adaptação? Esse telefone aqui, ó, é do meu sogro, tá? E ele tá com muita pressa pra trocar essa bateria. Eu falei, olha, se você quiser, eu posso adaptar a bateria pra você. Vai resolver seu problema. Ele falou, não, não tem problema não, pode adaptar. Então, tipo assim, deixe seu cliente ciente que você está fazendo uma adaptação pra ele, tá? Eu poderia, aqui, ó, a bateria que eu peguei é uma bateria da Xiaomi também. Poderia ser uma bateria da Samsung? Poderia ser uma bateria da Motorola? Poderia, não tem problema, tá? É, mas, deixe seu cliente ciente, porque senão, algum dia, vamos supor que é um cliente seu, algum dia que ele leva esse aparelho em outra assistência, o técnico vai abrir lá e vai falar assim, pô, o cara te deu golpe, o cara colocou uma bateria menor pra você, não sei o que, aí o seu cliente já vai estar certo. Ele falou, não, ele me explicou que ele ia fazer isso mesmo, eu falei pra ele que ele podia fazer essa adaptação. Então, faça com o seu cliente ciente, tá bom? Primeiro passo é isso, deixe seu cliente ciente. Pessoal, segunda coisa que eu quero falar pra vocês, tá? Eu já tinha falado que eu não recomendava fazer esse processo pra smartphone, que eu recomendava fazer só naquelas baterias de tablet. Mas, pessoal, eu andei fazendo aqui em alguns aparelhos, não tive problema. Então, tipo assim, se você tiver num apuro aí e tiver precisando fazer uma adaptação dessa, pode fazer. Eu já fiz aí pelo menos 10 aparelhos, não tive problema nenhum, tá? Porque o que importa pra gente aqui é a placa, tá? É ela que gerencia toda a parte de carga. A bateria mesmo em si é só a célula que armazena a energia, que todas as baterias de lítio são iguais. As células são iguais, a maneira de armazenar é igual, o que muda é a placa que gerencia, tá? Então, vamos lá, pessoal, o que que a gente vai fazer agora, tá? Primeira coisa, a gente vai abrir isso aqui, ó. Vocês vão ver, ó, que tem um plásticozinho aqui, ó, porque a gente precisa ter acesso a essa plaquinha que tá aqui. Pessoal, provavelmente o vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá? Não sei qual vai ser o tamanho, porque eu quero passar o passar praço pra vocês, ó. Primeira coisa, ó, a gente precisa ter, ó, guarda essa aqui, hein? A gente precisa ter acesso a essa plaquinha aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, é a placa que nos interessa. Essa aqui a gente tem que manter original, tá? Essa placa aqui. Então, a gente vai desdobrando ela aqui, ó, ela vem dobrada, ó, pra gente conseguir tirar ela daqui, que ela é soldada, ó. Desdobrei ela, tá vendo? O que que a gente vai fazer agora? Vai pegar da bateria que a gente quer usar e vai fazer a mesma coisa. Vamos tirar esse plásticozinho daqui. Pessoal, lembrando mais uma vez, só faça isso aqui com o cliente ciente, tá bom? Explique pra ele, que é uma adaptação. Pronto, ó, vou desdobrar aqui, também. Ah, Maicon, tem muito técnico que não recomenda fazer isso. Pessoal, é o que eu falei pra vocês, tá? Eu já fiz aqui em alguns aparelhos, e eu não tive problema, tá? Tipo assim, enquanto eu não tiver problema, tranquilo. Se você fizer da maneira correta aqui, certinho, eu até hoje não vi problema. E se alguém, por acaso, souber de algum problema que pode dar, quiser deixar nos comentários aí, eu vou ler o comentário, vou analisar pra ver se faz sentido. Então, vamos lá, pessoal. Tá aqui, as duas plaquinhas. Primeira coisa que vocês precisam identificar antes de tirar as plaquinhas. Verifica se os dois lados positivos estão do mesmo lado. Por exemplo, aqui, ó, os flex estão do mesmo lado, ó, e esse aqui é o lado positivo, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu focar pra vocês, ó. Da bateria original, ó. Lado positivo, ó, tem um maisinho aqui, tá vendo, ó? Maisinho, e esse aqui é o lado negativo, B-. E aqui, ó, lado positivo, maisinho, e daqui é o B-, tá? Então, pessoal, isso aqui vocês não podem inverter de jeito nenhum, tá? Tem que manter do jeitinho que tá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aqui o flex da bateria original. Deixa eu focar. Eu vou tirar o flex agora da bateria original. Como é que eu faço isso? Vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu dar um zoom pra vocês, pra ficar melhor. Isso. Aí, fica melhor pra vocês verem. O que que a gente vai fazer agora? Ferra de solda, estanho, um pouquinho de fluxo, ó. Fluxo. Ferra de solda. Michael, você vai tirar com a estação? Não, pessoal, não dê calor aqui. Só ferra de solda, ó. Põe um pouquinho de estanho aqui, ó. Ó. Empurra o flex pra baixo, ó. Aqui ele vai esquentar, ó. Pode, às vezes, demorar um pouquinho mesmo. Mas, ó. Soltou. De um lado, ó. Tá vendo? E agora eu vou soltar do outro. Um pouquinho de fluxo. Deixa eu pegar agora uma pinça, ó. Pra empurrar a plaquinha pra baixo. Vou passar no ferra de solda aqui em cima, ó. Viu? Soltou. Isso aqui, a gente não vai utilizar. Essa é a original. Essa tá com defeito. Não tá segurando carga mais. A gente vai utilizar a plaquinha, tá vendo? Aqui tá a plaquinha. Vou pegar o meu ferro de solda, ó. Passar um pouquinho de estanho novo aqui, ó. Só pra nova solda. Só pra na hora da gente soldar a plaquinha da outra bateria, ela aderir mais fácil, tá? Passar um pouquinho de estanho aqui, ó. Pronto, ó. Pôr o ferro aqui, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu focar aqui pra vocês, pessoal. Ó. Tá vendo? Estanhei aqui, ó. Viu? Podemos deixar de lado aqui. Deixa eu focar ali de novo. Agora a gente vai tirar da bateria que a gente vai usar. Vamos lá. Mesmo procedimento. Essa gripe tá me pegando de jeito. Vamos lá, pessoal. Mesmo procedimento. Pôr o que está aqui na ponta. Empurramos o flex pra baixo. Demora um pouquinho mesmo. Demorou demais? Passa um pouquinho de estanho. Mais um pouquinho de estanho. Vamos lá. Vamos lá. Tem uns que demoram mesmo, pessoal. Essa está demorando bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Flex. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui o flex. Parece que tem uma resina aqui. Mas está soltando. Está demorando um pouquinho, mas está soltando. Passa um pouquinho de fluxo. Mais um pouquinho de estanho. Pronto. Vou dar uma puxadinha pra cima aqui. Porque parece, pessoal, que tem uma resina aqui no flex. Por isso que está ruim. Vou pôr a espátula por baixo aqui, ó. Ver se eu consigo separar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, está duro. Não era pra estar demorando esse tanto, não. Deixa eu dar uma olhada. Dia. Pessoal, voltando aqui que chegou o cliente. Ó, esse flex aqui, ó. Está bem ruim de soltar, está vendo? Está bem duro. Parece que tem uma resina aqui nele. Ó, está vendo? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou dobrar aqui, ó. Pra ele quebrar aqui, tá? Ó, ele quebrou ali. De cá, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Porque aqui, ó. Soltei, está vendo? Porque esse flex aqui não me interessa. Não é ele que eu quero. Eu quero só a cédula. Só a bateria, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Verificar. Se, ó. O encaixe aqui, ó. É do mesmo tamanho, está vendo? Se dá pra utilizar, ó. Está vendo? Porque vai ter vezes que, às vezes, você vai pôr pra cá, ó. E o pino de cá não vai bater. Nesse caso aqui, não. Aqui coube certinho, está vendo? Ó, está vendo? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou soldar. Então, vamos lá. Como é que eu vou soldar agora? Eu vou passar um pouquinho de estanho aqui, tá? Só pra soldar mais fácil ali, tá? Então, vamos lá. Um pouquinho de estanho. Um pouquinho de estanho. Vou pôr estanho dos dois lados. É pouquinho, tá, pessoal? Não é muita coisa, não. É só pra ficar mais fácil na hora de soldar. Bom, um pouquinho de estanho vai lá. Ah, Mike, agora você tem que soldar, mas você misturou a plaquinha. Como é que você vai saber qual que é o positivo e qual que é o negativo? Fácil. Pega seu multímetro. Pessoal, me desculpa. Eu não lembro se é a escala de tensão ou a escala de corrente. Eu acho que é a escala de tensão, viu? Pra fazer a medição da bateria, tá? O que acontece? Eu vou encostar agora o negativo de cá e o positivo de cá. Ó. Me deu ali, ó. 3.58, tá vendo? Agora, se eu inverter, ó. Você viu que me deu o mesmo valor, mas deu um sinal de menos antes? Quer dizer o quê? Que as ponteiras estão invertidas. O correto é aqui, ó. Tá vendo? 3.61 sem o sinal negativo aqui. Quer dizer o quê? O lado de cá é o positivo e o lado de cá é o negativo. Então, o lado positivo é esse lado de cima aqui, pessoal. Então, vamos ver aqui na plaquinha qual que é o positivo. Cadê? Ó. Esse aqui é o negativo e esse aqui é o positivo. Então, ó. Esse aqui é o jeito correto de soldar. Tá vendo? Esse aqui. Negativo. Positivo, ó. Por quê? Ó. Negativo, ó. Porque esse aqui é o negativo na plaquinha. Tá vendo lá? Ao B, menos ali. Tá vendo? B, menos. Ok? Outra coisa que você tem que checar. Qual que é o lado que essa bateria encaixa, tá? Porque se eu soldar assim, ó. Flex é de cá. Tá vendo? Não vai bater. O quê que eu vou ter que fazer? Eu vou inverter, ó. Vou deixar a bateria de cabeça pra baixo. Assim. Vou soldar desse lado. Porque a hora que eu inverter a bateria, ó. O flex vai encaixar aqui certinho, ó. No telefone. Tá vendo? Então, o lado de eu soldar é esse lado aqui. Então, eu vou colocar aqui. Você tem que fazer todas essas verificações antes, tá, pessoal? Então, vamos só checar mais uma vez pra ver se a gente não tá soldando errado. Então, vamos lá. Ó, o de cá é o positivo. E o de lá é o negativo. Então, peraí, pessoal. Ó, o de cá é o positivo. Desse jeito aqui que a gente tem que soldar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Porque o flex tem que bater ali, senão... Ah, tá. Mas a hora que a gente dobrar... Não, vai dar certo. Tá certo. Aqui o flex tá de cabeça pra baixo, mas vai dar certo. Vou explicar pra vocês. Então, vamos lá. Sempre checa, pessoal. Nunca fique na dúvida, tá? Isso. De cá é o positivo. Então, vamos soldar. Deixa eu ver o flex. De cá é o positivo. De lá é o negativo. Ok. Vamos soldar agora. Pra soldar, eu posso colocar aqui em cima. Porque tem uma fita Captain aqui, ó. Isolando. Então, não tem perigo de encostar na parte metálica. Não pode deixar encostar esses dois polos na parte metálica. Viu? Aqui tem uma fita Captain isolando. Então, vamos lá. Vou soldar aqui agora. Vou alinhar aqui que caiba certinho dos dois jeitos. Deixa eu olhar aqui, pessoal, tá? Aí, vou soldar aqui agora. Ok. Soldar de lá. Deixa eu ver como é que tá o alinhamento. Tá ok. Então, ó. Soldei de lá. E vou soldar de cá. Pessoal, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é pra vocês entenderem certinho, tá? Soldei. Soldei de lá e soldei de cá. Vamos ver como é que ficou a solda. Ó, ficou bem soldado. Tá? Deixa eu conferir aqui. Se ficou bem soldado. Não, ficou bem soldado. Tá vendo? Bem soldado. O que que a gente vai fazer agora? Conferir se tem os três volts aqui. Porque aqui, ó, me mostra qual que é o polo positivo, qual que é o negativo, ó. Tá vendo? Deixa eu focar pra vocês aqui, ó. Ó. O positivo é o de cá e o negativo é o do lado de cá. E assim a gente faz a medição pra ver se tá tendo aquele valor de três e pouquinho que tava dando ali. Então, o positivo é o de cá. O negativo é o de lá. Ó. 3.60. Tá vendo? Então soldamos a plaquinha do lado certo. O que que a gente vai fazer agora? Dobrar essa plaquinha pra ela ficar certinha aqui, pessoal. Vou tirar o zoom agora. Deixa eu ver aqui como é que eu tiro o zoom. Vou tirar o zoom agora. Pronto. Tirei o zoom. Agora, se vocês observarem, ó. Se eu colocar a bateria aqui, ó. Você tá vendo que ficou errado? O flexzinho, em vez de tá dobrado pra cima, ele tá dobrado pra baixo. Agora a gente vai arrumar isso aqui, ó. Ó. Eu vou dobrar. É... Deixa eu ver se eu vou dobrar pra cima ou pra baixo. Eu vou dobrar pra baixo primeiro. Ó. Uma pra baixo. Eu acho que dá pra dobrar. Não, não. Não vou dobrar mais uma, tá? Vou só encaixar aqui, ó. Pronto. Ó. Tá vendo, pessoal? Encaixei a plaquinha aqui, ó. O encaixe aí, pessoal. Vocês vão ter que ver do jeito que vai ficar bom pra vocês, tá? Ó. Encaixei, ó. Lembrando, pessoal. Se essa parte aqui, ó. Da bateria de vocês que for de metal. É... Não pode encostar aqui nos polos, tá? Passa uma fita quebra, isolando, tudo certinho. Tá. A bateria agora, pessoal, ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Ó. Desse jeito. Tá vendo? É assim que ela vai ficar aqui. Só que eu não posso colocar ela desse jeito aqui, senão ela fecha curto. O que eu vou fazer? Fita Captain. Vou pegar a Captain pra poder isolar esses componentes. Senão pode deixar esses componentes à amostra. Então, ó. Passa a fita Captain aqui. Deixa eu ver se essa parte de plástico encaixa aqui. Se eu não quiser colocar, não tem necessidade, não. Deixa eu só ver. Se encaixar, melhor. Fica legalzinho. Fica bonitinho. É só se quiser, pessoal, tá? Se não quiser, não tem problema, não. Não. Ela não vai encaixar aqui. Por causa que não é... A bateria original, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Vamos isolar agora. Agora eu vou isolar aqui. Isolar aí, pessoal. É do jeito que vocês veem que fica bom, tá? Ó. Isolar a placa inteira, tá? Tá vendo? Isolar a placa inteira. Vou passar um pedaço de fita aqui do outro lado também. Tem que isolar a placa inteira. Ó. E vem cá e fecha aqui. Ó. Tá vendo? Esse excesso de fita aqui, ó. Eu posso cortar, ó. Tá vendo? Isolei. Agora vamos ver se vai funcionar, né? Não adianta nada a gente adaptar e não saber se vai funcionar. Vamos colocar... Ó. Eu vou ter que puxar esse flex mais pra cá um pouquinho. Deixa eu cortar a fita aqui um pouquinho, ó. Pro flex vir um pouquinho mais pra cá, tá? Isso aí, pessoal. A hora que você estiver fazendo, vocês vão adaptar aí do jeito que fica melhor pra vocês encaixar aí, tá? Ó. Agora sim, ó. Vou colocar a bateria aqui. Deixa eu ligar, né? Deixa eu ver se tem bateria nessa bateria, né? Às vezes ela tá descarregada. Faz muito tempo que ela tá parada aqui. Vamos pôr pra carregar. Ó. Já acendeu. Ó. 6%. Beleza, pessoal. Só deixar carregando agora pra vocês finalizar. Montar aí o aparelho de vocês. Deixa eu inverter o cabo que eu vou ver se vai continuar carregando. Ó. Carregando. Beleza. 6%. 6%. E é isso aí, pessoal. Agora aqui, o que que a gente faz, ó? Tá carregando. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá passando 1.1 ampere. Tá vendo? Então aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui agora, você vai... Vamos finalizar, né? O vídeo já ficou grande mesmo. Então, vamos finalizar. Vou tirar a bateria. Passar uma dupla face aqui por baixo. Só pra fixar essa bateria. Ai, Mike, isso aí é gambiarra. Não é gambiarra, pessoal. É adaptação técnica. Como diria Cícero Cowboy? O importante é entregar o aparelho funcionando pro cliente. Agora eu conecto ela aqui. Deixa eu conectar aqui. Pronto. E agora eu encaixo ela aqui, ó. Do jeito que ela tem que ser encaixada. Do jeito que ficou certinho. Ó. Ah, Mike, a bateria ficou de cabeça pra baixo. Não tem problema, pessoal. É, essa aqui é uma adaptação. Talvez ela vai ficar de cabeça pra baixo mesmo. O que que eu recomendo vocês fazerem também, tá? É uma coisa que eu faço. Quando eu adapto uma bateria, eu pego aqui, ó. Você tá vendo que na bateria original tem o número do modelo dela, ó. BM3L. O que que eu faço? Eu pego um pedaço de fita. Por quê? Pro próximo técnico que for trocar, ou eu mesmo, eu não tenho que ficar depois... Claro, é muito fácil você descobrir qual que é a bateria do aparelho. Mas eu venho cá, ó. Coloco uma fita e marco qual que é o modelo da bateria, ó. BM3L, ó. BM3L. Ó. Modelo. Tá vendo? Só pra ficar fácil a identificação depois, se você quiser fazer, né, eu gosto de fazer. Eu gosto de deixar fácil, assim, pro próximo técnico for mexer, ou se eu for mexer de novo. Porque daí eu tenho certeza que eu vou pedir a bateria igual, tá? Vamos ver se o aparelho liga, né? Tá com 6%, então ele tem que ligar. Eu acho, né? Deixa eu ver se o flex tá conectado. Aí, tá ligando já. Não vou deixar ligar totalmente, pessoal, porque eu acho que tá com foto do meu sogro aqui, do meu cliente, tá? Pessoal, então, ó, aparelho ligando. Deixa eu ver, se não tiver com foto, eu vou pôr ele carregando aqui ligado. Pessoal, então, se você gostou, deixa seu like, 30 minutos de vídeo aí, mas foi muito bem explicado, e vocês agora vão conseguir fazer essas adaptações, essas trocas de bateria, ó. Ligou. Vou carregar. Ó. 6% podemos deixar carregando aqui. Então, pessoal, mais uma aula pra vocês aí, né, gratuita. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal pra você estar sempre acompanhando os conteúdos que eu trago aqui pra vocês. Como você disse, pessoal, mais uma vez, isso aqui não é uma gambiarra, tá? É uma adaptação técnica. E lembrando, deixe seu cliente ciente, tá bom? Deixe seu cliente ciente que você vai fazer esse tipo de adaptação. Não faça sem seu cliente saber. Deixe ele ciente, tá legal? Pra se acaso ele levar em outra assistência, o outro técnico não falar que você passou o cliente pra trás, colocou uma bateria que não era do aparelho. Deixe ele ciente. Explique pra ele o que você vai fazer. O procedimento que você vai fazer, tá bom? Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima. Fui! Fui! Fui!